e fala aí galera das criptomoedas de terra luna então seguinte pessoal vamos falar aqui sobre o link né que deu um pump muito grande aí depois de ser listado na baixa a gente avisou vocês aqui quando estou quisendo na baixa novamente sempre tem tempo a gente vem falando aqui para vocês sobre o terra luna o 2.0 galera não esqueça de deixar inscrição aqui no canal e não esqueça deixar o like é muito importante aí e entra no grupo do telegram que tá aqui na descrição do vídeo lá você consegue bater bate-papo com a galera tá então o terra clássica que o link né entrou lá e de uma alta grande aí pessoal então chegou com a 70% de alta agora vai vir um pouco de correções é claro passou ali a hype de lançamento novamente relançamento né na zona de inovação e também nós vamos ter aí dia 31 amanhã o lançamento do novo terra luna então como eu já falei pra vocês quando estou com 500 trabalhos ele sempre dá um pão porque porque lá dentro da baixa é onde tem mais volume de negociação a gente vê que aqui não está ainda aqui não está atualizado mas já temos aqui com a setenta por cento de alta se a gente pegar aqui no gráfico da baixa só já estamos aqui no link pai budget então o lançamento saiu aqui de baixo vocês podem ver o que eu falo pra vocês sobre o lançamento aqui no canal nós somos especialistas em lançamento galera a gente sabe entrar no momento certo então como que eu avisei vocês sobre este lançamento vamos pegar um gráfico de uma hora pra você ter uma idéia do que eu estou falando olha que eu tava um bem grande que o gráfico olha aqui vocês podem notar que a primeira vela que lançamento na primeira hora foi lá em cima e quem comprou em cima já foi liquidado e depois pessoal já começou a liquidação novamente então isso que serve de exemplo pra vocês no lançamento do terra luna o 2.0 tá já não chega vai comprando o pessoal aí vai comprando de de porrada logo no lançamento se você já quer comprar já comprei outros corretores está o terra luna o novo nem tem alguém de ponta eu tenho link aqui na descrição do vídeo da gate ponta eu se você quiser comprar esse terra luna aqui eu deixo mostrar pra vocês esse daqui o novo tá tá custando 6 dólares 45 centavos ele pode ter um pump quando entrar lá na baixa tá então a mesma coisa que aconteceu com o look ok que vai ser amanhã lançamento então se você entrar no lançamento aqui na primeira vela nunca entra aqui nessa altura pessoal espera corrigir abrir outras quem dos para você tomar decisão por exemplo agora que a gente consegue ver aqui de mudar aqui o gráfico 3 de fio que aqui na baixa é muito bom dele de operar também que vocês não precisam entrar no treino e viu vocês podem modificar aqui o gráfico se tiver disponível 3 viu quando está disponível aqui o 3 viu eu a isso consegue ter todas ferramentas aqui a gente consegue colocar aqui uma linha aqui pessoal aqui ó da onde a gente quer aquele que seria de suporte né suporte e aqui resistência então vamos abrir novamente vocês entenderem então o suporte do link está bem aqui tá pessoal está bem aqui ó colocar aqui novamente está em 13 pessoal que a gente faz operações gráfica tá diariamente a gente faz muito lucro aí com operações gráfica a gente vê agora que tá meio perigoso ele vai corrigir tava corrigir em 13 e se perdeu 13 pessoal daí vai buscar aqui ó vamos ficar mais o fundão que o 10 tá então muito atento aí na hora de operar aí não é só falar galera tem que fazer muito muito análise gráfica e também para poder acertar as entradas na pessoa porque é dinheiro que a gente está colocando aqui nos dos ativos eu vou fazer o que que eu vou fazer então já sei que amanhã vai listar o toque aí do luna esse terra clássico luna novo né esse aqui ó esse luna novo o que que eu fazer vou comprar na gate aí ou tá pessoal eu já vou comprar já porque amanhã vai amanhã vai dizer agora a pessoa duas horas da manhã duas e meia da manhã a gente já passei horário pra vocês vai ser duas vou lembrar novamente pra vocês duas e meia da manhã o lançamento tá desse novo terra luna aqui na bairro na bairro e muita gente vai receber airdrop então fica ligado dos meios amanhã o que vocês podem fazer comprar aqui ó na na gate ponta eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem não é não é dica de investimento tá se vocês quiserem que pode ter um ponto porque o maior bolsa de negociações de criptomoeda é a bairro se ela vai se tinha um volume aí muito grande aqui ó do terra luna clássico de contar o volume aqui agora vamos contar o volume aqui isso é só pra vocês entenderem aí pessoal que não é só aqui né fazer vídeo tem que fazer aqui trade também tá eu ganhei muito dinheiro com três de aí quando eu não tô fazendo vídeo ganha dinheiro com o trade então pra mim pegar uma valorização aqui no terra luna aqui que que eu acho que pode acontecer pode bater lá para 10 12 dólar tá por causa do volume de negociação da bairro e depois aos poucos e corrigindo mas mesmo assim pessoal vale muito a pena tentar pegar esse lançamento aqui do terra luna novo na bairro tá então deixa eu dar mais uma olhada aqui do volume aqui o volume que aumentou bastante tá pessoal tem um volume muito bom que dentro da bairro do look então esperamos amanhã e o lançamento do novo terra luna e o volume muito grande então vocês podem comprar em outros corretoras tá e quando o preço bater bom nada mais você vai aumentar nas outras corretoras o preço pode comprar aqui na gente roube qualquer corretora que vocês queiram em é fazer se a gente for perceber que pessoal olha aqui já tá ficando com o volume alto principalmente aqui na coconha olha aqui ó isso aqui é pré-listagem tá vou mostrar que o artigo da bairro aqui falando sobre data do estágio desse terra luna novo aqui tá esse terra um novo vai ser na zona de inovação tá mas ama que quer dizer isso não quer dizer nada vai continuar que você vai poder vir aqui digitar aqui luna e vai aparecer aqui normal só que ele vai ter uma área mais é volatilidade tá e ele vai ser lançado amanhã esse aqui a nota da mãe que eu já tinha feito o vídeo mas estou reforçando para vocês saberem a data específica né que vai ser de estado do tóquio terra luna 2.0 tá que vai ser que ó as três do dia a três da manhã pessoal do de hoje tá três da manhã dia 31 então virou aí medo foi uma noite aí depois da meia-noite 3 horas da manhã pessoal fica ligado que o lançamento já está previsto aí em pares e negociações budget se você quiser comprar na base é budget esse vai ser o luna esse que estão falando que o luna clássico que foi registrado novamente tá então tá aí pessoal passando aqui dicas para vocês lembrando querem fazer uma grana já compre antes em outros corretores tá compre outro corretor e sempre tem risco tá lembrando vocês que tem risco porque eles vão pagar os airdrops também tá então pode ser que muita gente realize airdrops aí mas mesmo assim pode ter pump já antes aí como vamos dizer assim antes aí de ser registrado porque esse terra luna clássica aqui ó ele já deu um pump horas antes de ser registrado então pode acontecer nas próximas horas um pump desse terra luna aqui e depois logo depois de ser listado vem o dump então fica ligado aí galera que essa estratégia que os baleia utiliza descomprou antes e depois revende novamente e muita gente faz assim tá não sou vidente né pessoal muito já essa vida não sou vidente eu só utilizo o gráfico tá só se suporte e resistência ali pra precificar ali as médias que a galera gosta de fazer sempre ele analisando analisa o gráfico igual todo mundo analisa só que maioria dos meus do meus três é assertivo tá pessoal não é quase nada tá sempre fazendo essa estratégia aqui tá e e tendo paciência também então eu acho que esse terra luna aqui vai bater ali pelos 10 dólar tá se você pegar agora daqui umas horas de pauta 10 dólar depois vai ter uma correção novamente depois da listagem então não é dica de investimento você toma sua decisão por conta e risco e eu já falei que esse terra luna se der muito bom ele pode chegar sem dólar novamente e sim pode chegar a galera sim mas aqui um médio e longo prazo não é do dia pra noite e também tá e olha que porque pode dar pamp galera tem que outras parcerias que estão fechando tá com essas carteiras estão fechando e várias corretoras vão registrar o toque ainda então tem muita corretora ainda tem um panda muito pamp tá pessoal tem muita corretora que fechou já com eles então quando todos os corretores começaram a estar aí dá um volume muito grande e não tem como evitar em uma alta a gente vê aqui pessoal já tá aumentando o market cap é um bilhão 354 milhões tá então o market cap aumentando aos poucos aí então os prepara-se aí pessoal para um 10 dólar 15 dólar aí caso ocorra aí vou jogar por baixo 10 dólar pessoal mas caso é muito bom pode chegar 15 dólar estabilizar os 13 dólar tá tá mais ou menos aí tá é assim que funciona aí lançamentos na mais então fica ligado isso aqui é uma oportunidade a mas eu sei que esse toque já é outro já criar outro galera não interessa vale que faz seu lucro e sai fora tá vai para outro toque que você gosta aproveita a oportunidade e isso que eu falo eu faço dinheiro assim eu aproveito a oportunidade eu não se apega nenhum toque tá se tiver que a hora de vender eu vou vender eu não vou ficar comprado porque eu sou fã do toque tá se ele tiver desderretendo meu dinheiro eu vou sair fora tá eu não levo nenhum toque aqui como fã fanatismo tá a gente eu gosto que você deve dó a gente vai indo mas a hora que tem chega a hora de que que deu um pouco muito grande ali que eu tenho lucro na no bolso eu já falo é disso ali pelo menos a metade do lucro tá ou se como eu sou fã da moeda se eu não for muito fã da moeda eu já realizo tudo aí e já parte com a outra outra especulação no mercado que é assim que funciona o mercado tem as partes tem de especulações que agora tá em cima do terra luna e tem as partes de inteligência que você descobre toques que vão aí ser muito promissora no futuro tá e que vão lhe dar muita grana no bolso então aí você sempre tem que separar sempre fazer duas medidas da pessoa pra você poder ganhar uma grana no mercado sobreviver nessas nesses momentos aí meio complicado mercado que você sempre tem oportunidade complicado não não tá não tá se você olhar que tem muito estou quem lidera o pamp aí é que vai estou que der uma recuperada aí inclusive fiz três de aqui também só para repassar para vocês em shiba tá fiz um lucro e de madrugada fiz um trade aí e fiz um trading de baby dodge também fiz um lucro também então já realizei lucros então a gente está sempre positivo aqui porque a gente está sempre analisando o gráfico fazendo trade então ficando aqui com o vídeo galera e é isso aí valeu